O trabalhador Márcio Henrique Carneiro, de 40 anos, que estava na Seasa Maringá fazendo a limpeza de um dos box, acabou escorregando e sofreu alguns ferimentos com a queda. Ele havia subido em um andame com cerca de 3 metros de altura para conseguir limpar todo o local, mas com a água e o sabão, o andame ficou liso e o homem acabou se desequilibrando. A vítima sofreu uma queda de nível elevado de aproximadamente 3 metros, estava no andame, lavando a porta aqui no galpão da Seasa. Encontra-se consciente orientado, estava sentado em uma cadeira no local, a principal lesão dele é uma fratura próxima ao tornozelo. Os homens da equipe de socorro dos bombeiros chegaram rápido ao local e lá mesmo fizeram os primeiros atendimentos à vítima, que apesar da queda, estava bem. Mas por precaução, Marcio foi levado até o Hospital Universitário de Maringá para uma melhor avaliação.